7 horas e 18 minutos, nós vamos direto agora para o terminal. Ó, acaba amanhã o prazo para as empresas colocarem 1.100 ônibus em circulação na Grande Goiânia. Vamos para o terminal Bandeiras para ver como é que estão esses veículos em circulação, se estão ou não. Natália, o que eu já vejo é uma lotação aí atrás de você. Bom dia. Oi Manuela, bom dia para você. Eu vou te falar uma coisa, não tem como se sentir revoltada aqui, viu? Não se sentir revoltada com a dor dessas pessoas que estão aqui desde cedo aguardando o ônibus chegar. E mais uma vez o que a gente vê é isso, o ônibus vazio que passa direto, quando vem já chega cheio. Olha só a quantidade de gente que vai ficar do lado de fora, porque não consegue entrar, nem porque não dá para ficar sentado, não é porque não consegue. O ônibus já está absolutamente lotado, as pessoas aqui estão revoltadas, precisam trabalhar. Infelizmente, as empresas onde essas pessoas trabalham não foram paradas agora durante esse decreto. Elas precisam trabalhar, ganhar o seu salário e infelizmente passam por uma situação como essa, de total desrespeito. Será que não tem Covid-19 dentro do ônibus? Será que isso garante a segurança dessas pessoas? O que a gente vê é que não, viu? Infelizmente as pessoas vão assim, ó, em pé. Algumas até conseguem se sentar, mas aí acabam se esbarrando nas que estão em pé, que querem sim entrar no ônibus para ir até os seus trabalhos. Havia, enfim, uma ordem, né, e uma ideia de que hoje pelo menos 1.100 ônibus estivessem aí em circulação na Grande Goiânia. Inclusive, isso deve acontecer até amanhã. Isso é uma expectativa de que amenize o problema. Não resolve, mas deve amenizar o problema. Ontem, 124 ônibus estavam aí rodando de uma forma... Estavam rodando a mais e mesmo assim a gente viu todo aquele problema que foi gerado, né? As pessoas não conseguiam entrar, principalmente no horário de pico, que é realmente um dos horários mais movimentados dos terminais. Andrezinho tá mostrando pra gente aqui o pessoal que ficou na fila revoltado. A gente escuta a todo momento aqui, Manu, as pessoas gritando, queremos ônibus, ó. E é a gente entrar, o pessoal fala mais uma vez, é a gente chegar aqui e começa a brotar ônibus do nada. Ônibus que tava parado ali, inclusive tinha uns quatro parados, já saíram todos dali. Assim que a gente entrou ao vivo, o pessoal já começa a se movimentar por aqui. Infelizmente, né? Não dá pra imprensa vir pra cá todos os dias, fazer esse trabalho, enfim, e ficar trazendo ônibus pra população. São as empresas que precisam se movimentar o quanto antes pra atender essas pessoas, porque, olha, tá complicado, viu, Manu?